Fogo BIT Quero ouvir O trigo da carreira Quero ver Se eu lançar Quem vai me acompanhar Vem sentir O peso da batida Agitar E dançar Não vamos mais parar Quero ver O trigo da carreira Quebra as mãos Bate palmas Agora é só O trigo da carreira 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 O trigo da carreira